Olá, queridos filhos, queridas filhas, hoje nós vamos dar início a novena de São José, esse grande santo, muito querido e amado em nossa igreja. Queremos que você acompanhe conosco aqui em nosso canal, ASCJ Brasil. Iniciemos a nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho querido, filha querida, deixe aí a sua intenção para que nós possamos bem rezar essa novena e acredite, a oração de poder é a oração da fé. Então, coloque a sua fé, o seu amor e o seu coração nessa novena e juntos rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos saudar também Nossa Senhora, a esposa de José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos meditar o texto de São Mateus, no capítulo 1, os versículos de 18 a 25, que vai ser a anunciação do anjo a São José. Esse texto de hoje nos faz refletir sobre a obediência e a fé de São José. Inicialmente, São José ficou confuso, ficou preocupado, porém, ele aceita o plano divino em sua vida, e se torna instrumento crucial da realização da vontade de Deus. E isso nos lembra a importância de permanecermos abertos aos planos de Deus, mesmo quando eles vão além da nossa compreensão. Querido filho, querida filha, vamos refletir, neste primeiro dia da novembra, nesta obediência de São José e nesta confiança que São José depositou em Deus. Coloque mais uma vez no coração de Deus, pelas mãos de São José, a sua intenção para esta novena. Lembre-se que a oração de poder é a oração da fé, e juntos vamos rezar com muita fé, com muita força e confiança, pedindo a intercessão de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o privilégio de cuidar, guiar e proteger a Sagrada Família de Nazaré, eu recorro a vós neste momento. Intercedei por mim, e concedei-me a graça de seguir o vosso exemplo de humildade, de obediência e de amor a Deus. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.